Tchau, tchau, tchau Vai sentar, 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 senta, desce em repó Vai sentar, 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 senta, desce em repó Vem de saia sem calcinha, pra virar a piroca Vem de saia sem calcinha, pra virar a piroca Gostou do meu piru? A Kommandante gostou da tua xerepa Ela senta de trava de cuidado de perna aberta Ela senta de trava de cuidado de perna aberta Vai senta assim, quitado na pica Então vai descendo assim Ô que cara, pica, esse é o DJ André Mendes Vai pra tu mulher Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando Vai senta, 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 desce e bota Vai senta, 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 desce e bota Vem de sainha sem calcinha Vai durar a piroca Vai senta, 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 desce e bota Vai senta, 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 desce e bota Vem de sainha sem calcinha Vai durar a piroca Vem de sainha sem calcinha Vai durar a piroca Gostou do meu peru André Mendes gostou da tua xereca Ela senta, vai te cando de perna aberta Ela senta, vai te cando de perna aberta Vai senta, não assim, cando na pica Então vai descendo assim Ô que cara, pica Esse é o DJ André Mendes Vai pra tu mulher Vai senta, 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 desce e bota Vai senta, 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 desce e bota Legenda Adriana Zanotto